Mura Yudirin, um dos atores de sucesso na Turquia. Nascido em 1979, o ator atuou em diversas produções na área de séries de TV e cinema desde 1999. Mura Yudirin, que tem 1,82 de altura e é Ares, é natural de Mardy. Ele nasceu em Conié devido ao seu pai, que era professor. Mura Yudirin se formou na Universidade Técnica de Yudes, Departamento de Engenharia Mecânica. Mas Mura Yudirin, que decidiu se tornar um ator, apareceu no palco com o grupo de teatro amador por três anos enquanto estudava na universidade. O ator, que estrelou pela primeira vez em 1999 na série de TV chamada Aeros aqui da Beira Beres, mais tarde assumiu um papel na série Life Science. Yudirin foi um ator convidado na série Patron Sensing em 2013 e apareceu nas telas com a série de TV Immortal Love no mesmo ano. Mura Yudirin, que estrelou em duas sequências consecutivas em 2004, apareceu na frente das câmeras como figurante no filme Organize Isler, de Umas Erdogan, em 2005. Mura Yudirin abriu a sua carreira com Bursi Tersioglu no papel principal chamado Story. Depois que a série foi ao ar entre 2006 a 2007, o casal se casou em 2008. Mura Yudirin e Bursi Tersioglu se divorciaram em 2014. Mura Yudirin foi amplamente reconhecido após a série Yaze, onde estrelou com Tuba Bui o costume. Mura Yudirin, que participou da série após a série Yaze, que foi publicada entre 2007 a 2009, logo subiu na carreira. O ator, que se juntou aos nomes disputados dos protagonistas, não quis fazer parte dos sets da série por um tempo. Mura Yudirin apresentou o programa da competição, Quem Quer Ser Milionário, que foi transmitido na tela do ATV por três temporadas. Mura Yudirin voltou aos sets com a série Ramo em janeiro de 2020, após uma pausa de três anos. O ator apresentou forte atuação de ação na série que estrelou com Ezra Biljit. Mura Yudirin casou-se com Iman Elbany do Marrocos, que conheceu em Londres, em 2016. Mura Yudirin, que é apaixonadamente apaixonado por sua esposa, explicou seus sentimentos em uma entrevista, estou apaixonado por minha esposa como no primeiro dia. O maior presente da vida é Iman Elbany. Passo os dias mais felizes da minha vida com ela. Foi me dado como o maior presente da minha boa vontade. O ator, que sempre tenta olhar a vida de maneira positiva, também quer estar com pessoas que olham para a vida como ele mesmo. O ator disse, acho que tudo é perfeito na vida. Amo estar junto com pessoas que olham a vida positivamente e olham a vida com esperança. Afinal, procuro não esquecer que a vida é bela. Mura Yudirin, apaixonado por sua profissão, atua com cautela na seleção dos projetos. Explicando que ouviu a voz de seu coração e também suas experiências na hora de escolher seus projetos, o ator também disse que não participou de nenhum trabalho que não gostasse de sua história. Expressando seu objetivo de ser uma boa pessoa, uma boa esposa e pai antes em sua vida, Mura Yudirin fez a seguinte declaração sobre seus sonhos sobre seu trabalho, não defino metas relacionadas ao meu trabalho. Sempre tenho metas de curto prazo para que eu possa alcançar metas maiores. Minha meta atual é participar de um projeto no exterior onde possa representar com orgulho o meu país, explicando que nunca pensou em atuar no início de sua carreira, Mura Yudirin disse que adorou quando começou neste trabalho e até se apaixonou por seu trabalho. Mura Yudirin, que trabalha no roteiro de um romance e um amigo que escreve um roteiro, quer ser um diretor de bastidores no futuro. O ator, que atribui importância à manutenção da sua forma, não faz dieta, mas tem uma alimentação saudável, não se descuida da prática de esportes. O ator, que tira carboidrato, açúcar e sal de sua vida, nunca come pão ou arroz. Mura Yudirin, que tem uma dieta à base de carne, proteína e vegetais, também evita vegetais que contenham açúcar e cenouras.